Super Saldo é uma loja especializada e toda semana chega novidade. Aqui você tem troca de mostruário, leilão, aproveite para fazer economia. Você paga até 50% mais barato com nota fiscal. Televisores, tem informática, tem também celulares. As principais marcas você encontra. Ah, você está querendo um iPhone agora para o final do ano? Então vai. iPhone 6S, 64GB, R$ 999,99. Parcela em R$ 12,00. Um exemplo, Motorola G4 Play, 16GB, R$ 369,99. Parcela em R$ 12,00, de R$ 37,78. E aí tem Samsung, tem novidades. Aproveite. Uma Super TV, uma Smart TV também você encontra. Venha aqui do ladinho do Shopping Penha. Dr. João Ribeiro, 354. Quer uma dica? Entra no grupo do WhatsApp. É o 957807040. Sempre tem novidades. Mercadoria, ponta de estoque, mostruário, lote de leilão. Tudo com nota fiscal e você paga bem mais barato. 50% é uma super economia. É super saldo.